Olá, eu sou Shai Rodrigues, eu sou artista brasileira, eu moro aqui na cidade de São Paulo e sou uma das artistas participantes do Lacuna Festivals. Nessa edição do festival, que é a primeira que eu participo, eu tenho duas obras inscritas. A primeira é um vídeo chamado Caminhada, que eu produzi em 2020. Eu produzi esse vídeo no intuito de registrar, de contar de alguma maneira uma experiência pela qual eu passei em 2015, quando eu trabalhei na exposição Terra Comunal, Marina Abramovic mais Mai. Foi uma exposição que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, baseado na obra da artista Sérvia Marina Abramovic. Nessa exposição, uma das atividades que nós tínhamos que realizar era uma caminhada lenta com o público. Eu escrevi um diário das sessões das quais eu participei. Então, para eu poder montar esse vídeo, eu fiz dois procedimentos. O primeiro foi executar novamente a caminhada lenta no espaço que eu tinha disponível para realizar, que no caso era a sala da minha casa, o maior espaço que eu tinha entre uma farinha de outra. Eu me gravei lendo o diário. E aí, a partir do momento que eu li, eu consegui identificar três temas. Um era sobre a experiência do público, o outro sobre a minha experiência, o que acontecia comigo, enquanto eu executava o método e o que eu aprendia com aquilo. E o outro eram de detalhes da estrutura e da execução, detalhes técnicos do dia a dia do trabalho. E eu misturei todos esses áudios e coloquei no tempo da caminhada. E o tempo do vídeo foi definido assim. Qual é o tempo que eu levo de chegar até uma ponta ou outra da minha escala com a menor velocidade possível que o meu corpo ainda lembrava de fazer. A segunda obra que eu vou apresentar no festival faz parte de uma série fotográfica chamada Molotov, que ela veio com o intuito de que eu já estava querendo há um tempo trabalhar com a materialidade dos medicamentos que eu tomo todos os dias. Então, eu fui guardando os frascos desses medicamentos, sem saber exatamente o que fazer com isso. E quando eu vi a convocatória da lacuna, eu queria apresentar alguma coisa, mas pra mim eu não tinha. Não tinha um material específico pra apresentar. Falava, não tem nada que represente distância. O que eu vou fazer? O que eu vou apresentar? E aí, faltando dois dias pra encerrar a convocatória, eu acordei e pensei, ah, se eu quiser um coquetão Molotov com os meus antidepressivos, o que que acontece? Ah, vou testar. Vou ver o que que rola. Esse trabalho é um trabalho que estava no começo, provavelmente haverão outros, haverão desdobramentos dele, não só a partir da fotografia, mas provavelmente de vídeo, de performance. O que eu queria mesmo era explodir esses coquetéis em algum local. Eu ainda vou fazer isso. Vou sim. A mostra da lacuna Festivals, ela começa a partir de julho. E pra saber mais, acompanhe os canais de comunicação da lacuna Festivals. Até lá. E pra saber mais, acompanhe os canais de comunicação da lacuna Festivals.